O curso de games da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele prima principalmente pela leitura geral do processo da indústria do games. Nós temos desde a concepção, passando pelo roteiro, passando pelo estudo literário, mitológico, de como se formam as personagens, fazendo storyboard, fazendo todo esse conceito de criação e desenvolvimento de personagens, que é a disciplina com a qual eu trabalho, depois chegando na modelagem e animação. Após isso, nós vamos fazer um trabalho de pós-produção. E de que maneira nós vamos estar envolvendo toda essa personagem dentro desse contexto que é o cenário escrito pelo roteiro dentro desse trabalho. Laboratório de produção de games, que vem a ser a disciplina que vai juntar tudo o que foi feito anteriormente, modelagem 3D, desenho, roteiro, e faço com que os alunos aprendam a integrar tudo isso para poder finalmente publicar um jogo. Nossos alunos, eles têm uma atividade muito elástica hoje no mercado contemporâneo. Isso porque ele pode trabalhar na indústria de entretenimento, mas ele pode trabalhar para propaganda, pode trabalhar para publicidade, ele pode trabalhar em indústrias automobilísticas, ele pode trabalhar em indústrias que se tenha muita simulação, desde a aeroespacial, indústrias químicas, farmacêuticas, todos os aparatos médicos hoje em simulação do corpo humano, da fisiologia humana. Olha, nós temos um espectro muito grande hoje que o curso de games está inserido. O que me trouxe ao curso de jogos digitais foi principalmente a curiosidade. Eu sempre tive a curiosidade para saber como que aquilo funcionava. Eu jogava jogos no computador e observava aqueles personagens, aquela física toda e olhava, poxa, como é que será? Como é que isso funciona? Como se faz isso? Uma coisa muito importante que nós aprendemos do curso é o trabalho em grupo. Isso, acho que a maioria das áreas são individuais e aqui em jogos isso não existe. Então você tem que aprender a trabalhar em grupos e nós agora trabalhamos, montamos uma equipe, trabalhamos aqui na PUC mesmo com o desenvolvimento de jogos para mobile. O curso da PUC é um curso que superou as minhas expectativas. Eu não tinha nenhuma ideia do que seria fazer jogos e aqui eu tive um honral muito forte. Obrigado.